Bom, a versão ao risco gera o que? Todo mundo sabe o que é risco? Não, fica até difícil de mensurar. Mas está muito ligado, atrelado, o cérebro não consegue processar tudo quanto é tipo de informação. Mas está muito atrelado ao que você não consegue, ao que você não recebe. E se esforça para aquilo ali. Bom, e o que é a versão ao risco? O que acontece? A versão ao risco gera o que? Gera duas coisas, acumulo de orgulho e desprezo de arrependimento. E aí, o que significa isso? Significa dizer que acumular orgulho, excesso e confiança, deu para fazer a sinergia das duas palavras? É mais ou menos assim. Deixa eu dar a definição de orgulho. Orgulho é um processo mental que associa repetição e habilidade ao sucesso. E arrependimento é um processo mental que nega a responsabilidade. Justamente por negar a responsabilidade, a pessoa não aprende com o erro e vive repetindo no ciclo vicioso que ela caiu. Deu a perceber? Bom, ela tem a versão ao risco por quê? A versão ao erro, ou seja, ela não quer aprender, ela quer manter distância daquilo ali e não errar mais. Ela teve uma experiência ruim e é justamente isso que faz com que ela não aprenda, em vez de ela aceitar o erro. Deu para entender? Bom, eu tenho vídeos meus mais aí para frente falando sobre a versão ao risco. Eu espero que você tenha ficado esperto. Se pergunte o que eu quis dizer com esse vídeo, talvez eu queira que você entenda o que é a versão ao risco. Eu muito obrigado.